Música Vários fatores levam a mudanças de osmolaridade e volume dos líquidos corporais. Vamos aqui nos aprofundar nesses fenômenos. Para isso, vamos considerar este recipiente cheio com água e que está dividido por uma membrana semipermeável. Lembra? Por que semipermeável mesmo? Porque permite a passagem apenas de água, nesse nosso caso. Cada lado tem um litro de água. Bom, agora vamos acrescentar soluto, que tem efeito osmótico, no lado A. O soluto está aí representado por essas bolinhas vermelhas. Temos aí sete bolinhas, portanto, sete partículas osmoticamente ativas. Qual será a osmolaridade do lado A? A osmolaridade do lado A será sete partículas por litro. Se cada partícula representasse um osmol, por exemplo, teríamos sete osmóis por litro. Mas vamos manter aqui essa notação partículas, ok? Agora, vamos para o lado B. Vamos colocar soluto no lado B. Digamos que também temos sete bolinhas. Dessa forma, a osmolaridade é também sete partículas por litro. Olha que legal! Como as osmolaridades do lado A e do lado B são iguais, ou seja, sete partículas por litro, os compartimentos A e B são, dessa forma, isosmóticos entre si. Bom, e como são isosmóticos, não tem nem ganho e nem perda de água entre os compartimentos. A resultante da quantidade de troca de moléculas de água entre os compartimentos será praticamente zero. Vamos mudar um pouco nossa história. Digamos que no compartimento A temos sete partículas e no B, três partículas. Isso, respectivamente, nos dá a osmolaridade de sete partículas por litro no A e três partículas por litro no B. A situação mudou um pouquinho agora, não foi? Pois é, a osmolaridade no A é maior que no B. Dessa forma, falamos que o compartimento A é hiperosmótico em relação ao B. Ou o contrário, isto é, que o B, o compartimento B, é hiposmótico em relação ao compartimento A. Agora que compreendemos o que é ser isosmótico, hiposmótico e hiperosmótico, vamos para os sistemas vivos. Temos aí, nesse nosso esquema, os líquidos corpóreos, o líquido extracelular, o leque, e o líquido intracelular, o líquido. Sua delimitação é justamente a membrana plasmática. Já discutimos isso, tá? Representada aí no nosso esquema por essa linha preta grossa. Ok? Lembrou disso? Pois é, não vai esquecer. No eixo horizontal, temos a representação do volume dos compartimentos. E no eixo vertical, a osmolaridade. Usaremos esse esquema aqui para as próximas explicações. Ok? Vamos agora nos aprofundar em situações que podem gerar alterações no balanço da água e ou dos solutos e causar movimento de água entre os compartimentos líquidos do corpo. Lembre que, em um estado estável, a osmolaridade dos compartimentos é similar. Mas, sempre que temos alteração da osmolaridade em um dos compartimentos, temos deslocamento de água. Até se atingir um novo estado estável, com uma nova osmolaridade, com um novo valor de osmolaridade similar entre os compartimentos. Nós discutimos isso em detalhes no vídeo anterior. Se você não viu ou não se lembra, não fique aí boiando. E assista os vídeos anteriores sobre os compartimentos líquidos. Vou deixar para você os links na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Vamos responder agora algumas questões. Primeira questão. O que vai acontecer com o volume e a osmolaridade dos líquidos corpóreos, o líquido leque, se ocorrer acréscimo de uma solução isosmótica no leque? O que vai acontecer? Bom, o soro glicosado de título 5%, esse é famoso, né? Galera que cai com a cachaça para a cabeça, às vezes toma soro glicosado a 5%. E a solução fisiológica de cloreto de sódio de título 0,9% são exemplos de soluções praticamente isosmóticas. Assim, quando acrescentamos no leque alguma dessas soluções, por exemplo, teremos expansão clara do volume do leque. Colocou mais líquido, vai expandir o leque, inevitavelmente. Mas como a solução é isosmótica, não haverá alteração da osmolaridade. Essa situação, então, não impacta o líquido intracelular. Então, nesse caso, temos uma expansão isosmótica do líquido extracelular. Agora, o que vai acontecer com o volume e a osmolaridade se houver perda isosmótica de líquido do leque? Algumas situações, como uma diarreia ou pacientes que tiveram a pele significativamente queimada, pode ter perda de líquido do leque e essa perda pode ser isosmótica. Então, digamos que o indivíduo teve uma diarreia e teve perda de líquido no trato gastrointestinal e essa perda foi isosmótica. Essa perda de líquido foi do leque, foi do líquido extracelular. Nesse caso, nós teremos o quê? Teremos uma retração isosmótica do leque. Está perdendo o líquido, perdendo o líquido pelo trato gastrointestinal, perdendo o líquido isosmótico. Não vai ter impacto no líquido, porque não houve alteração da osmolaridade. Então, a gente vê o quê? Vê uma retração isosmótica do leque. Mudando um pouco a lógica, o que vai acontecer com o volume e a osmolaridade se houver perda de líquido hiposmótico do leque? Suponha que você decidiu, sei lá, correr alguns quilômetros por aí ou praticar um exercício mais vigoroso, mais intenso e prolongado na hora do almoço, com o sol a pino e sem acesso à água, sem beber água. E esse exercício todo te levou a uma intensa sudorese. Então, esse é o contexto. Intensa sudorese e privação de água. Uma informação importante aqui sobre a sudorese é que o suor é um líquido hiposmótico em relação ao líquido extracelular. O suor contém mais água que solutos quando comparamos aos compartimentos líquidos. Dessa forma, temos então uma perda hiposmótica em relação à concentração padrão típica dos compartimentos líquidos. Em outras palavras, houve mais perda de água pura do que sal vindo ali do leque nesse contexto de sudorese intensa e privação de água. Nesse contexto, teremos inicialmente perda do volume do leque pela saída da água. Mas como saiu mais água do que soluto, a osmolaridade do leque também aumenta e fica temporariamente maior que a do leque. Isso gera a osmose da água do leque para o leque, até que as osmolaridades se igualem. Nunca esqueça disso. Processo que vai gerar também diminuição do volume e aumento da osmolaridade do leque. Assim, no final das contas, com o estabelecimento de um novo estado estável entre os compartimentos, essa perda hiposmótica de líquido do leque resulta na contração do volume de ambos os compartimentos com o aumento de suas respectivas osmolaridades. Vamos mudar o contexto um pouquinho agora. Veja, ter excesso de perda de sais não é um evento tão comum, especialmente porque a vasta maioria dos animais é bem eficiente em conservar sódio no corpo. Agora, no caso dos mamíferos, a situação patológica de insuficiência de produção do hormônio esteroide chamado aldosterona pode levar à perda excessiva de sódio. Isso porque a aldosterona é responsável pela conservação de sódio no corpo e no advento de sua deficiência teremos excreção excessiva desse eletrólito. A consequência disso é que a saída de soluto do leque o torna mais diluído, está perdendo sal, fica mais diluído, sobra água lá, fica mais diluído. Ou seja, o leque perde, sai significativamente, mas não a água. Logo, sua osmolaridade cai. A consequência disso é que o leque fica então hiperosmótico em relação ao leque, o que resulta na osmose da água do leque para o leque. A água passando então do leque para o leque nos leva a esse panorama no novo estado estável. Ou seja, expansão do leque com sua consequente diluição. Teve queda na sua osmolaridade, é isso que quer dizer. E repetindo, a perda inicial de sódio do leque fez com que este ficasse mais diluído e a resultante passagem de água para o leque o fez ficar com volume menor. Temos como resultado final uma contração hiposmótica do volume do líquido extracelular. Ok? Ao invés de perda de sais, e se acontecer o contrário? Ganho de sais. O que vai no final das contas acontecer? Qual vai ser o resultado final disso? Bom, teremos excesso de sal no leque quando, por exemplo, houver sua ingestão excessiva. Imagina quando você ingere um monte de shoyu ou alguma outra coisa bem salgada, um churrasco cheio de sal grosso, aquele saco de batata frita cheio de sal. Pois é, há a possibilidade de acrescentar uma quantidade significativa de sódio no leque. Esse fator vai, inevitavelmente, aumentar a osmolaridade do leque. A consequência do aumento temporário da osmolaridade do leque será gerar o deslocamento de água do leque para o leque, levando à redução do volume do leque. Além disso, essa perda de água do leque fará com que esse compartimento fique mais concentrado. Terá aumento de osmolaridade. Além disso, essa perda de água do leque fará com que esse compartimento fique mais concentrado. No final das contas, no novo estado de igualdade de osmolaridade entre os compartimentos, veremos que a osmolaridade de ambos está aumentada, o volume do leque expandido e do leque retraído. Em resumo, o aumento de sais no leque leva a uma expansão hiperosmótica do líquido extracelular e uma retração hiperosmótica do líquido intracelular. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho